E aí, quem fala aqui é o Gustavo e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Baseball Super Recentemente foi revelado que o assassino da família do Jiren, na verdade, pertence à raça dos demônios Porém, por mais que eu tenha feito vários e vários vídeos aqui no canal sobre essa raça Muita gente nem conhecia quem era esses caras aí Pra você ter uma ideia, eu fui o primeiro canal brasileiro a se aprofundar e explicar essa raça aqui no Brasil, mano, tá ligado? Então, eu fiz vários e vários vídeos sobre esse tema Porém, como faz muito, muito tempo, muita gente ainda não conhece essa raça de Dragon Ball Vale lembrar que essa raça nunca foi explorada no anime Porém, ela existe, pois já foi citada e confirmada pelo próprio criador, o Akira Toriyama Então, se você quer saber tudo sobre essa raça dos demônios Você primeiro precisa saber tudo sobre o universo de Dragon Ball Então, assista esse vídeo até o final Mas antes, se inscreve no canal, pois esse tipo de conteúdo não são todos os canais que fazem, hein? E também me segue lá no Instagram, que quando eu bater mil seguidores, o canal de vlog será oficialmente lançado aqui no YouTube Então, vamos lá Com a chegada de Dragon Ball Super, vimos que na verdade existem 12 universos E tudo que a gente viu lá no Dragon Ball Z aconteceu somente no universo 7 Ou seja, existem 11 universos não explorados, que a gente ainda não conhece Porém, a verdade é que a maioria ainda não conhece nem o universo 7, mano Nem o universo 7 vocês conhecem direito E pra você entender direito o que é o universo 7 Eu vou começar falando de todas as dimensões que compõem o universo E antes de começar, vale lembrar que nada aqui é fake news Nada é inventado, mano É tudo uma junção de informações coletadas de vários guias e entrevistas e revistas oficiais de Dragon Ball Então, tudo que eu vou falar aqui até o momento é sim oficial Então, vamos começar No Guia da Izenchu, volume 4 e volume 7 O Akira explicou que ele criou o mundo Dragon Ball como uma grande bola Um grande globo E essa bola, ele dividiu em duas metades A metade de baixo é o mundo dos vivos O mundo dos mortais Ou melhor dizendo, o próprio universo E a parte de cima é conhecida no Dragon Ball como o outro mundo O mundo do além E no meio dessas duas metades, o que divide essas duas metades É nada mais, nada menos que o próprio inferno Bem, a parte de cima, o além É dividido em quatro setores O norte, o sul, o leste e o oeste E cada um desses quatro cantinhos É cuidado e vigiado por um deus chamado Kaiô E se existem quatro setores Existem quatro senhores Kaiô Cada um morando em um planeta no fim do caminho da serpente E em cima desses carinhas que cuidam dos quatro setores Existe um grande planeta chamado Paraíso Uma curiosidade é que o Paraíso é tão grande quanto o próprio universo O mundo dos mortais, mano Ou seja, sabe aquela metade de baixo Com bilhões e bilhões de planetas e galáxias Pois é, é do mesmo tamanho que esse planetinha humilde aí Tá ligado? Mano, e toda alma boa que acaba morrendo lá no universo mortal Acaba parando aí E em cima desse planeta gigantesco Existe o planeta do grande senhor Kaiô Digamos que ele é meio que o chefe superior dos Kaiô normal lá de baixo Porém, ainda existe os Kaioshins Os deuses da criação Um fato bem curioso é que os Kaioshins não moram dentro do universo Na verdade, eles moram numa dimensão paralela que faz parte do universo 7 Ou seja, os Kaioshins não moram nem no mundo dos mortais E nem no mundo do além Eles moram em um lugar chamado Dimensão Kai O planeta Kai E os deuses que estão nesse planeta Na verdade, são os mais importantes de todo o universo Eles cuidam de tudo, mano Eles cuidam do universo, do outro mundo Eles simplesmente, eles são responsáveis por tudo Eles criam as estrelas, os planetas, os seres vivos Além deles serem os chefes do grande senhor Kaiô E pra ter um equilíbrio no universo com a criação Tem que ter a destruição Por isso que existe os Hakaishins Os deuses que destroem as estrelas, os planetas e os seres vivos O Kaioshin e o Hakaishin São quem mantém a ordem e o equilíbrio Em todo aquele globo universal construído pelo Akira Toriana Mas, algo bem interessante É que eu falei que o globo está dividido em duas metades Porém, a metade de baixo também está dividida em duas partes A parte que a gente conhece com planetas, estrelas e tudo mais E a parte de baixo, o mundo Makai O mundo dos demônios O lugar onde o Dabura, aquele demônio que apareceu lá na saga Boo, nasceu, mano Nesse lugar, existem milhões e milhões de demônios E todos eles, igualmente aos mortais, são governados por deuses No mundo dos mortais, existem os Kaiôs e os Kaioshins E no mundo dos demônios, existem os Makaiôs e os Makaioshins Esses são os deuses que controlam todos os demônios Sendo que, tudo nesse mundo, é tudo mais forte que no mundo de fora, mano Os Makaioshins são tão fortes quanto os Hakai-shins Traduzindo, deuses demônios são tão fortes quanto deuses da destruição Então você já deve ter sacado o nível de poder dos caras lá do mundo dos demônios, mano Porém, o mundo Makai está totalmente selado Ninguém entra e ninguém sai Nenhum deuses consegue ver e entrar naquele lugar Ou seja, sair de lá também é praticamente impossível Porém, existem certas pessoas que conseguem sair de lá Sendo eles, os Magos Esse lugar é um esconderijo de incontáveis e incontáveis Magos e Feiticeiros Com poderes gigantescos, cara Pra você ter uma noção, o Babidi que fez tudo aquilo na Saga Boo Era somente mais um entre os incontáveis Magos desse outro mundo Então, basicamente, todo esse globo que o Akira criou Foi chamado de Macroverso Já que o universo é só uma pequena fração do tamanho desse globo Lembrando que esse globo existe em todos os 12 universos E que no universo 11, de algum jeito Um demônio conseguiu escapar, saiu e matou a família do Jiren E se você estiver interessado e quiser que eu faça um vídeo Falando tudo sobre o mundo dos demônios A força dos demônios e tudo sobre os demônios Se inscreve no canal e deixa seu like Porque tem grande chance desse mundo ser explorado em uma futura Saga Já que já foi mencionado lá no Torneio do Poder Os Demônios Então, se inscreve Até a próxima Fui! 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 Abertura